Música O atual cenário de Roraima é diferente dos outros estados brasileiros. O constante fluxo migratório tem exigido reorganização dos serviços de saúde nos 15 municípios do extremo norte do país. Durante os dias 19 e 20 de junho, gestores municipais e estaduais participaram de mais um encontro estadual para o fortalecimento da atenção básica. Depois de muito debate e troca de experiências, nossa equipe pediu para alguns participantes dizerem o que é preciso para fortalecer a atenção básica no estado. Nosso evento foi bem gratificante. Eu acredito que os municípios vão votar com outras ideias. E eu acredito também que eles têm a questão do sentimento de fortalecer a nossa atenção básica. Como eu sempre falo para eles, 15 dá para fazer. Eu acho que a gente tem que só se organizar. A gestão trabalhar mais com as suas equipes, se aproximar mais da sua equipe técnica, ouvir mais o que tem que ser feito. Então, muitas vezes a gente faz muito o evento de financiamento, mas a gente precisa saber como organizar esse financiamento, como aplicar esse financiamento de uma forma que vá atender a população da atenção básica. Quando a gente começa a trabalhar a atenção básica, que é uma rede super importante e a principal porta de entrada, as outras redes também começam a se conversar e trabalhar melhor. O problema nosso aqui de Roraima é que a gente precisa se organizar. Eu acredito que quando a gente começar a se organizar e começar a perceber que a atenção básica tem um papel fundamental e importante para a saúde do nosso estado, a gente vai começar a observar diferenças e até um avanço na nossa saúde. Para fortalecer a atenção básica do estado de Roraima, é preciso que cada vez mais o gestor municipal possa ter autonomia, que o recurso federal que vem hoje para os municípios, que ele de fato chega no município, essa é uma grande dificuldade que a gente tem. O município ainda é o ente federado, que arca com a maior parte do financiamento da atenção básica, e essa é a nossa principal estratégia de ação. Então, eu acredito que para fortalecer isso, a gente precisa garantir que os recursos federais que vêm para o município cheguem até o município e que os gestores cada vez mais tenham autonomia nos gastos para a saúde do seu município. Precisamos de um olhar mais aberto para a necessidade que a gente encontra na ponta. E fazer saúde hoje é um grande desafio, principalmente nas características do nosso município, que a gente encontra muita dificuldade para chegar com as nossas equipes, com a nossa logística para trabalhar. Mas, acima de tudo, a gente tem força de vontade, a gente tem contato com a experiência dos profissionais e com um alto... Como posso dizer assim, a equipe tem se doado para o trabalho. As dificuldades a gente encontra, mas sabemos que a gente vai vencer todas elas. A saúde está num cenário atual muito delicado, onde a gente depende verdadeiramente da consciência dos poderes para nos auxiliar, para que a gente possa chegar até a ponta e concluir e produzir e mostrar o nosso trabalho, os nossos indicadores com índice e metas alcançadas. Eu espero verdadeiramente que nós possamos unificar as nossas forças com os poderes para que a gente possa trabalhar como tem que ser feito o trabalho. Bom, o que eu acredito que pode ser melhorado para fortalecer a atenção básica? Eu acredito na articulação da rede de serviços que nós temos nos territórios, que nós temos no Estado, para efetivação da garantia de direitos de toda a população, que é atendida pelo SUS, pelos SUAS e por todas as políticas públicas que o nosso país tem, de forma unânime, articulação, intersetorialidade, junção de responsabilidades, porque a população, o povo, as famílias é que estão precisando que os gestores se integrem e tenham a visibilidade dos problemas sociais para que essa atenção básica ela saia e se efetiva de forma plena, conhecendo os territórios, conhecendo o que existe no contexto do território, para que essa articulação com esses entes, eles se efetivem de forma plena. Eu acredito que o ser humano, o gestor, pode fazer isso. Essa foi a 18ª edição da Agenda Itinerante do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. O próximo encontro será em Marabá, município do sudeste do Pará, nos dias 28 e 29 de junho. a Agenda Itinerante do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. A Agenda Itinerante do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.